Olá, meu nome é Claudete e eu sou do canal Estrela Garde. Este então é mais um vídeo para mostrar o que eu estou fazendo em casa. Eu resolvi fazer essa semana, postar esses vídeos, já que o povo brasileiro tem que estar em casa, se resguardando do coronavírus, então eu vou mostrar para vocês o que eu estou fazendo em casa. Então, como eu lido com plantas, trabalho com plantas e amo plantas, eu vou me dedicar então às minhas plantas. Como eu tenho no vídeo anterior, eu mostrei que eu tenho muitas plantas para replantar, para cuidar, podar, cuidar do meu jardim também. Então, o vídeo de hoje vai ser um replante. Então, este é o vaso meio que é de parede, tá? Este é um dos vasos que nós fazíamos quando nós tínhamos fábrica de vasos. Ele é um pouco grande, mas eu vou replantar meu burrito. Eu vou mostrar para vocês como que ele está, em qual vasinho que ele está. Resolvi primeiro postrar, ó, acordei meu gato. Ó, este é mais um gato que eu tenho, que apareceu aqui em casa, magrinho, com fome. E acabou ficando, né? Está lindo ele já. Tentei doar ele, mas para as pessoas que eu ofereci, ninguém quis ele. Está aqui, né? Delei. Né, meu lindo? Ficou aqui junto com o meu tom. Só que o tom tem ciúme dele. Mas, não tem que conviver. Tá? Eu vou mostrar então aqui meu burrito. Está dentro deste vasinho pequenininho aqui. Pedindo, né? Um replante. Então, está aqui, ó. Já está bem comprido. Já está estiolando. Né? Está um pouco na sombra. Eu não tenho muito... Ah, não tem muito espaço. Eu nem sei ainda direito onde é que eu vou botar aquele vaso. Eu já tinha arrumado um espaço, mas agora não sei se vai dar. Só que eu não vou fazer o replante com vocês, porque, como eu estou filmando, né? Então, eu não vou conseguir tirar ele daqui com uma mão só. Então, eu vou replantar ele nesse vaso aqui, então. Deixa eu mostrar para vocês. O que eu fiz aqui, eu coloquei o isopor. Está ali o isopor. E eu resolvi, como o vaso é muito fundo, eu resolvi botar umas folhas secas, ó. Tem tanta folha seca por aqui no pátio. Então, até um cheirinho gostoso, porque tem muita folha do pé de canela que eu tenho aqui no pátio. Então, um cheiro gostoso de canela. E aqui está meu substrato, então, que eu faço, né? Mostrei esses dias para vocês como é que eu faço meu substrato. Quem não viu, quiser ver, procura o vídeo sobre o substrato para as suculentas. Tá, então? Eu vou replantar e volto com vocês para mostrar para vocês, então. Já volto, então. Tá aqui, então, replantado. Muitas folhinhas caíram. Muitas mesmo. Coloquei tudo aqui. Isso tudo vai virar mudinha. Depois eu posso... Olha só, sai encostando, já caem as folhas. Não posso tirar ele daqui, porque o vaso é pesadinho. Vou deixar ele aqui, para o meu marido botar ele na parede. Pendurar ele no lugar dele, que eu vou ver se... Acho que no final da tarde ainda bate sol no lugar que eu queria botar ele. Vou montar aqui um pouquinho, mostrar um pouquinho minhas... Minhas samambaias. Não tão muito verdes, porque... A gente tem que evitar de aguar. Então, a samambaias precisa de muita água. Só que a gente... Não... A gente precisa racionar um pouco a água. Não chove aqui no sul, no Rio Grande do Sul. Não tá chovendo. Choveu um dia, mas muito pouco. Foi só para molhar as plantas. Então, já pediram para nós racionar um pouco de água. Não aguar. Não lavar carro. Então, eu respeito. Né? Não sei quando vai chover de novo. Então... Temos que respeitar, né? O pedido de não desperdiçar água. E como eu tenho muitas plantas, então eu tenho que fazer escolhas. Preciso sempre aguar minhas suculentas, que é do meu trabalho, né? Então, esse foi o vídeo de hoje. Quem gostou do vídeo, dá um joinha. Se inscreva no meu canal. Ative o sininho, para que o YouTube possa notificar vocês quando eu postar vídeos novos. Tá, pessoal? Então, vamos todos ficar em casa. Ok? Até um próximo vídeo. Tchau!